A porteira, a porteira, a cara, a porteira Opa, o pé, o pé, a mão Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Boa, moleque Bem, efetores, pourtant, por trás, pega Boa, bolona Precima, bola Venha, trai, pula Volona, caixa, caixa, caixa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL